Olá meus amigos, Caça Fantasma Brasil, ao vivo aqui na frente do cemitério de Pedreira A gente ia passar aqui a noite do Halloween Mas tá, deixa eu mostrar pra vocês aqui, deixa eu trocar a câmera Que pena gente Mas isso não passa, não passa chuva né Então, ó, estamos aqui na viatura Ei Rosinha, chovendo? É, vou esperar um pouco né João Ó, tu tá no ar aí Toda pintada, toda bonita pra caçar fantasma Pra ver os mortinhos, meus amigos Estão caçando fantasmas Pois é, a gente tá aqui no... A gente... E aí, hello, hello, ô meus amigos Isso aí, a gente tá aqui na frente do cemitério de Pedreira, São Paulo Vamos ver se passa chuva né Tá maior, já começou a chover agora o temporal E a... E a gente ia... Porque nessa rua aqui, deixa eu ver se eu mostro pra vocês Qual é o caso aqui, ó Hoje a gente... Hoje a gente... Deixa eu apagar esse negócio Opa, aqui, aqui, assim Não sei se dá pra ver Ah, deixa eu trocar a câmera Então, ó Vocês estão vendo a chuva aí, né Ó Deixa eu acender o farol Ó Lá é a porta do cemitério, tá vendo? Ó Lá é a porta do cemitério, ó Tá caindo maior... Tira um troço de cemitério Tira a cerveja É... Motorou aí E essa aqui, ó Eu vou passar pra vocês na rua Que vem a procissão Então Essa... A procissão dos espíritos Vem nessa rua aqui, ó Vem lá de baixo É... Rosa e João Não acredito que está chovendo Aqui em Jundiaí está uma noite linda Pois é, Renata, tu viu? Então, nessa rua aqui, ó Que vem a procissão Dos espíritos Nós ia colocar as câmeras de lá Né? A gente vai esperar Pode ser que... É, vamos... Deixa eu... Tô dando uma ré aqui, ó Pra mostrar pra vocês E qual é a porta que eles entram Não tem nada atrás Nada atrás Ó E esse é o portão Esse é o portão que eles entram, ó Esse é o portão que a procissão dos espíritos Mais ou menos Já muitas pessoas viram Muita... Muita gente já viu esse... 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 Essa procissão de espíritos E... Infelizmente... Infelizmente, por enquanto, tá... Nós estamos aqui na frente do cemitério Renata, tô aqui Ô Renata, muito bom O que mais? Bom, gente Que pena, né? É, mas já passou um... Um grosso É, não Vamos ficar aqui Vamos esperar um pouco Ó Esse é o muro do cemitério Aqui a entrada Só mostrar pra vocês mesmo, ó Ó A entrada do cemitério Então a gente... Aqui é o... Aqui é o velório municipal Lá, ó Lá é o velório Então vamos voltar lá pra ponta do cemitério Que a gente... Pra aquela... Pra aquele portão Porque... Como os... Os teus parentes, Rosa Viram a... A procissão de espíritos Em cima d'água Quem sabe chovendo eles aparecem Né? É Então aí, ó Esse é o muro do cemitério Mas já passou um tamanho Muito mais forte, né? É Vamos nos posicionar ali, ó Opa É A Rosa torcida Não, não tá forte, não Não, tá bem forte Ó Aí tá o muro do cemitério O portão que a gente... Tinha alguém em pé Eu vi É Não tem ninguém a ser... A não ser nós dois É Aí que nós vamos ter que ver Deixa eu deixar... Pois é, amigos Então Eu também vi duas pessoas O João e a Rosa É Eu não... A gente... Eu tava dirigindo Eu não prestei atenção Tu viu alguma coisa, Rosa? Não tinha ninguém Vivo não tinha ninguém É Então podia ser os espíritos Vivo não tinha ninguém Vocês viram aonde? A gente volta lá Em que parte vocês viram? Tinha alguém em pé Aonde? Não, é que tinha uma... É que tem uns desenhos, né, gente? No portão? Na segunda grade Depois do portão Vamos lá Vamos ver então No canto próximo Apareceu um homem aí No lado esquerdo Vamos ver Aqui é uma imagem É 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 Então Essas É É É É É Tem várias imagens Ó Nossa Olha a água Fica saindo Credo Tenho medo Ah No portão Vamos lá então Porque o administrador Ele vinha conosco O canto é tão cansado É Os cachorros Aqui não tem gente Agora Baixa aí Ó Tem só o nosso amiguinho Se molhando Se molhando, né Então Não tem ninguém aí, não Vi duas pessoas de branco Ah, querido Pois é, não Não tem Lá é Lá é um túmulo Cruzes É Aqui, ó Aqui é uma imagem Ó Tem imagens desenhadas Tem um homem atrás do cachorro no portão Não Não tem Não tem Nem como vivente, eu tô vendo É Então vamos de novo dar a volta E voltar pro nosso portão, né Não tinha ninguém no portão, não, amigos Que a gente sabe Nós somos especialistas nisso, né E se alguém gosta de mostrar pra você Somos nós, ó Lá é o velório, ó Tenho medo, gente Fica tranquilo, não tenha medo, não O sobrenatural, ele Quando tratado com respeito Não precisa ter medo Ó Lá, Rosa Lá é a capela, ó Nossa, e o administrador Ele apagou tudo Normalmente ficam Ficam mais luzes acesas Mas ele apagou tudo É, já diminuiu Eu acho É, diminuiu Vamos ficar aqui Nossa, diminuiu Ó Aí não tem ninguém, gente A gente sabe Ó, vamos ficar aqui Que horas o pessoal Opa, disse que não deu pra ler Tinha alguém sim Pois é Nesse portão Não tem ninguém Nós estamos olhando aqui Tá nítido O que vocês estão vendo aí Não tá tão nítido Tem uma coisa branca É, ali é o É o muro É o muro, gente Não é nada, não É o muro que tá por dentro É o muro mais alto Os túmulos estão Deixa eu ver como é que tá Rosa, eu sou vidente E tem um homem perto da placa Tem não, gente Não tem, não tem Não tem Se tivesse eu concordaria É Eu respeito É, não Se tivesse a Rosa já tá vendo, gente Sabe Vocês sabem que nós não Vi a Rosa no Celso Ah, no Portioli É Ficou muito bacana lá Deixa eu Ei, Rosa Vamos botar os Vou esperar diminuir Parou a chuva Mas deixa eu dar uma secada Pois é A procissão É a partir das 11 horas Então a gente tá aqui Pra esperar Nós vamos esperar Tem uma luz Passando lá dentro Não, tem não Tem ali o reflexo De uma luz Mas é de uma luz Lá longe Cal a luz Não, lá é um túmulo Mas deixa eu apagar a luz Espera aí Deixa eu fazer uma coisa Não, não, Rosa Vamos esperar Eu tenho guarda-chuva Tudo aí Mas, ó Tem explicações Pra esses medos de espíritos? Medo Medo mesmo É Rosa, espírito Ah, pergunta de novo, gente Caiu aqui Rosa, alguma agitação Nos espíritos Por essas datas? É Onde eles são mais lembrados Pelos familiares Mais lembrados Pelo sobrenatural Eles Se movimentam Eles sentem as vibrações E reagem Espírito pode matar alguém, Rosa? Não Desenvolve o não, Rosa O não é tão seco, Rosa Meus amigos É muito mais certo Um vivo Matado Do que um espírito Ele perturba Porque você Permitiu Ele atrapalha Ele faz tudo que é processo Porque tem Preste atenção Ou você está na sintonia negativa Ou você não está com o seu canal organizado Deixa eu Deixa eu ligar para Para dar uma Refrescada Então, Rosa Mas pode assustar, né? Outro pergunta Ah, mãe Assusta, assusta Meu filho Atrapalha, atrapalha É, né? Para quem não sabe Se administrar Uma porta aberta Entra O calor O calor O frescor Pode entrar uma chuva Então, é Rosa, existe Espírito de criança do mal? Ah, não Não existe Tanto é que se chama Crianças são anjos Por quê? Porque são pessoas São seres que não buscaram A razão Não trabalharam A razão As suas índoles E as suas coisas Eu, ao menos, não fui Tá, queridos? Do mal eu não vi ainda Não vi Então, não posso Radicalizar essa Essa postura Nossa Estou vendo aqui dentro De fechar mesmo Pois é Nessa época Os entes queridos Se aproximam de nós Não é só nessa época Eles se aproximam Muitas vezes Para dar um recado Para 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 pedir alguma coisa Mas aqui é mais forte Porque o coletivo Está em movimento Em direção a cada um Seus parentes E fortalece mais o canal Mas os mortos Independem do dia dos mortos Há possibilidade De algum espírito Morar dentro de alguém? Se comunicar sim Morar dentro não existe Só dentro do corpo dele Em vida Rosa Muitas pessoas Que vão ao cemitério Sentem medo Eu sinto uma paz Tem alguma explicação? Aceitação Você já deve Equilibrar A tua razão As suas emoções Aceitar mais Por naturalidade O cemitério E tem pessoas Que tem medo de tudo Não querem encarar a realidade Porque tu encarar Uma realidade Até mesmo Do cemitério Você sabe Bom, um dia eu vou estar aqui Um dia eu vou vibrar Consitivo ou negativo De acordo com o que eu vibrei Em vida Então é uma realidade Que causa medo Até porque as pessoas assustam Até porque Tudo é ruim Tudo é negativo Todo espírito é mau Se transformam em coisas Pejorativas É muito pejorativa Que quem tem medo Aumenta o medo É, né Ah, peraí Eu vou A possibilidade Dos espíritos Aparecerem em sonhos Sim Claro que é Segura aqui, Rosinha Eu vou pegar uma Para não Gastar essa bateria Sabe que eu vou ter que fazer Eu vou ter que fazer Uma cena, né, Rosa Mostrando que está chovendo, né Ainda está chovendo, Zão Deixa eu vou Eu vou gravar para o episódio Deixa Eu vou deixar aqui Para o pessoal nos acompanhar Gente, só um pouquinho Eu vou gravar para o episódio Uma Ainda Com a outra cama Respondendo as perguntas Que eu vou gravar agora Para o episódio O que que estão falando ali Ah, apagou Nossa, como isso é rápido, né Ah, é muito rápido Às vezes eu Eu quase não consigo Acordar Será que algum espírito Apagou Rosa, fale mais sobre Os guardiões do cemitério É aquela história Para entrar Não importa o seu equilíbrio Não importa a sua espiritualidade Não importa se você é evidente Telepata Precisa pedir permissão Porque nós estamos entrando Para o outro mundo Para outros tipos de vibrações Então tem que se pedir permissão Tem que se agradecer Isso é importante São energias que estão Também monitorando Tudo que foi gerado E que é gerado no cemitério Eu respeito muito os guardiões Rosinha, aqui para o nosso Está forte essa luz, né Não, vai cegar É, para aí Não, mas está bonita É difícil a Rosinha não ficar bonita Rosa, o Hoje, durante o dia A gente gravou no cemitério Com o Lúcio E agora a gente veio à noite Esperar aqui E tentar Filmar a procissão Dos espíritos e tal Só que chegou aqui E agora está chovendo É, nós vamos esperar É cedo, né, João? Sim, vamos esperar, né E E vamos A gente vai ficar aí Nós estamos transmitindo direto Pelo periscope Gente O pessoal está Está aí A Rosa está com Está respondendo As perguntas aí Nossos amigos Hoje na noite De Halloween, Rosa? É, uma noite As pessoas falam tanto As fombações Coisas violentas É? Mas deixa Eu vou facilitar a tua vida Eu vou tirar esse negócio daqui Ah, eu agradeço Eu vou tirar E vou botar para o teto Vou botar rebatido Assim Assim Não, não As coisas têm que ser respeitadas Né? Aí eu boto essa luz Assim Não Aqui Meio Tem que ser muito respeitado Muito coerente Opa Assim Opa Aí, Rosinha Ficou melhor? É Ficou melhor Despiora o melhor Despiora o melhor Então, Rosa Para cá Então, para a cama Agora tu consegue olhar tranquilo É Na nossa Hoje a gente Sobre a história do 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 Lúcio Ele contou Que aqui nesse cemitério Várias vezes Várias pessoas já viram Uma procissão de espíritos Vindo dessa Dessa Nessa rua aqui E entrando naquele portão lá, Rosa Ó Naquele portão azul ali Tá? Que está aberto para a gente Eu estou com a chave para entrar Né? Então Só que a gente A gente vai voltar com o Lúcio Depois uma outra noite Que não vai Não vai ser chovendo, né? É Se é verdade Que no dia das bruxas Os espíritos Descem para nos atormentar Isso tudo é forma De assustar As pessoas Eles descem Eles têm uma vibração Se você tiver vibrando Uma coisa ruim Aquela vibração Desorganizada Vai Passar como um reflexo ruim Mas muitas vezes Eles Podem até estar Desorganizados Mas é para pedir ajuda A Rosa está respondendo O periscope ali, gente Ó Ó Opa Bofoca Eu não consegui ler Não conseguiu? Ah, eu tapei? Não Agora não tem mais nada, João Não tem mais, né? Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês Pergunta se eu estou com medo de estar na frente do cemitério Não, eu estou com medo de algum vivo que pode vir para cá Com aço Com aço Está chovendo Está chovendo, ó, gente Está chovendo bem Está chovendo bem Eu estou mostrando aqui Que oração, João? Olha lá na Deixa eu mostrar aqui Lá na luz, ó Está chovendo aqui dentro Está vendo? Não, 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 não Não é que você Ser sensitivo significa que eu fui algum espírito especial, não Isso faz parte do ser humano Todos nós temos as nossas capacidades Você pode ser sensitivo, intuitivo, auditivo, sonhos premonitórios, vidente Mas isso não é algo especial Isso faz parte da natureza humana Nós somos razão, emoção e sensibilidade Trabalhamos mais com a razão e com as emoções E a sensibilidade é uma coisa herdada, mal orientada, mal traduzida Que a gente até se acha especial Mas ninguém é especial por ter essa capacidade Então, gente, hoje nós estamos aqui no cemitério de Pedreira à noite, conforme a gente combinou Estamos transmitindo pelo periscope E estamos... É, mas diminuiu a chuva, mas não parou Não, está forte, mas eu acabei de tomar um banho aqui do outro lado tentando gravar Então a gente está agora esperando o horário da procissão dos espíritos aqui na frente do cemitério Também não vamos entrar, porque não adianta Tem uma pessoa dizendo que é jornalista se nós escrevemos para um jornal, não Nós escrevemos as coisas para o nosso e o clube, nós estamos escrevendo livro, mas direcionada para o jornal, não Minha avó trabalha em cemitério, vende jazidos, há possibilidade de trazer alguma energia para casa? Não, não, claro que não, agora não sei, eu não vou dizer que a tua avó, ela vai lá, vende, faz o trabalho dela, tem a postura de respeito, não leva nada para casa É, 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 é um trabalho organizado Eu vou deixar a câmera na mão, vai que eles apareçam, né gente Então, nós estamos, somos o Caça Fantasma Brasil É, o que que diz aqui Rosa? João e Rosa, em frente ao cemitério, essa hora Eu assisto todos os vídeos de vocês, porque eu tenho muita curiosidade, quero aprender mais e mais sobre Rosa, faz mal chorar por aqueles que já foram incomodar, ou incomodam os espíritos? Dependente sim, dependente, se você ficar se lamentando, chorando, a sua energia puxa ele e eles não conseguem se organizar Mas chorar, chorar no velório, o tempo de luto e depois organizar, quer dizer, eu estou chorando por mim, de saudade Mas siga o seu caminho, pode chorar Nós somos humanos? Nós temos saudade? Oi Rosa, minha mãe sonha com coisas e logo depois, alguns dias acontecem, algo parecido É sonho premonitório, eu falei há pouco tempo, tem pessoas que tem Prazer de falar, é nosso gente, o Caça Fantasma, ó Rosa, você conseguiria fazer uma consulta com algum lugar online? Já fiz até fora do Brasil, já fiz para Alemanha, Portugal, faço em qualquer lugar Desde a hora que nós, que estejamos conversando, já fiz por telefone, mas online eu prefiro mais Ele diz aqui, é que não dá para ler direito, já fez sim, a Rosa faz consultas Muito, fora do Brasil, muito, dentro do Brasil também As consultas ajudam com essa fantasma a viajar Ah, é o Daniel do Lenda Urbana, aqui é o Daniel, ô Daniel, querido Você está numa festa aí, né, Daniel? Nós estamos, é... Nós estamos na nossa festa Ele está numa super festa, quem está aí em São Bernardo, vai na festa do Daniel Com o... com o... isso mesmo Lá do Lenda Urbana, uhul! Acabou já a festa, putz! Ah, que legal! A gente viu, muito bom! Pois é, nós estamos aqui na frente do cemitério Esperando a... Daniel, aqui o cemitério de... quer ver, ó, deixa eu te mostrar Gente, vocês têm que ir lá curtir o Lenda Urbana, muito bacana Temos que fazer mais vídeos, temos sim Eu vi vocês lá no YouTube, foi muito legal Deixa eu te mostrar, Daniel Nós estamos aqui, ó, eu vou trocar a câmera Cemitério aqui, nós íamos passar a noite aqui no cemitério Não, nós vamos ainda É, vamos, vamos Nós vamos ficar aqui Vamos ficar aqui, Rosa? Vamos, é? Então, deixa eu... deixa eu ligar aqui a luz Ó, aqui, Daniel, ó Esse portão é por onde entra uma procissão Uma procissão de espíritos Deixa eu botar aqui, aqui, assim, isso Então, nós estamos esperando a procissão dos espíritos Que vêm sempre finados Eles... eles vêm de lá, Daniel, ó Tô falando com o Daniel, que é nosso amigão também Tô falando pra todos vocês Eles vêm de lá, ó, dessa parte Entram nesse... nesse portão E aí... é... vão até a capela O pessoal que fica... Várias pessoas já viram essa procissão Várias pessoas viram a procissão E hoje a gente gravou com o administrador do... do cemitério Que ia... ia estar conosco aqui Mas como tá... é... Mas ele viu, ele viu e muitas pessoas viram Então, eles não precisam abrir o portão, né? Eles entram sem abrir Que espíritos seriam esses? Espíritos de verdade? Então, são espíritos de escravos Porque do outro lado do cemitério Tinham... muitas senzalas, né? E... e tinha uma... uma... Naquele prédio grande lá Não sei se vocês estão vendo lá atrás Não dá pra ver Ali é a capela Que é a capela nova Mas os escravos Daqui da época dos escravos É... eles não podiam entrar Na... na igreja Por serem negros e escravos Então... é... mas depois de mortos Eles... eles vinham e entravam Eles entram no portão Logo ali na frente Onde tem uma lâmpada aqui, ó Essa... é... na verdade não é... é uma... Acho que é um... é uma luminária Ou alguma coisa... fosforescente Mas pra cima aqui, ó Aqui atrás Tem a capela Então eles entram Caminham uns... uns... uns 50 metros Um pouquinho mais E entram na capela Essa é a procissão Que acontece aqui Muita gente já viu Qual é o canal do YouTube? Coloca Caça Fantasma Brasil Sim, eu já ouvi falar disso Que já... viram até pessoas de carroça passando É verdade Ótimo ver vocês O pessoal deu tchau É, nós vamos ficar aqui É... lanchando Rosinha lanchando Já, Rosinha Mas... gente Que medo Pois é, querido Tu viu o som? Isso é... Aí nós... nós ia passar toda a noite ali Ligar as câmeras e tentar filmar E tentar filmar essa... Essa... Essa processão aí Tem muita coisa Nossa, muita coisa acontecendo Muita coisa Não pode chegar mais perto, João Bom, posso sim Tá chovendo Não É... deixa eu... com o carro Deixa eu botar a câmera aqui É que... é que tá chovendo Então a gente tá meio... Ah, deu uma paradinha ou não? Não, não parou ainda Deixa eu ver Quer ver, ó Deixa eu tirar essa lâmpada daqui Ó... Show e rosa Vocês pretendem vir pra Floripa? A gente vai sim Estamos loucos pra ir pra Floripa Ó... Deixa eu ver se eu consigo iluminar mais pra vocês Tá com luz alta Então... Até... A gente tá ali, ó Daria pra entrar Mas é que tá chovendo, não é? Vai estragar as câmeras, tudo Acompanho vocês... Acompanhando vocês no Hangout hoje Gostei? Ah, legal Rosa Nos informe Por que os espíritos aparecem só de noite? Não, eles aparecem toda hora Foi nesse canto que supostamente tinha uma pessoa Então não é pessoa Quer ver, gente? Deixa eu mostrar aqui com a luz Deixa eu ver se eu consigo, ó É uma... Deixa eu ver se eu consigo Mais iluminar lá Não, não dá, ó É uma... É um muro É um muro Deixa eu voltar pro meu posto, tá? Até a guarda municipal Tá nos apoiando Até eles vinham aqui Mas acho que nem vieram Rosa Nós acreditamos em Deus? Nesse plegado pelas igrejas, não É, esse preconceituoso, esse... Tá ligado a ele, salvo e acredito que existe uma força maior Acredito que existem vibrações Mas não essa que te julga, que te condena Que dentro da minha, tu de salvo não Deus, ele é único O Deus racional é o Deus racional que é dividido O Supremo é único Deixa eu baixar os barulhos aqui Pois é, e como é que tava a festa, Daniel? Nossa! Terminou cedo Esse barulho Esse barulho, esse barulho, esse barulho era o limpador do para-brisa Boa resposta Boa resposta Que susto Vou colocar o vídeo no YouTube Quando? Pois é Eu devo editar essa semana Porque eu... Eu tô com uma sensação vindo daqui, João É? Impressionante Ou uma sensação? É, leva o carro pra lá Pra lá? Ah, então vamos lá Então, vamos indo Ó, tem sensação da Rosa Vamos lá, gente E deu uma paradinha, né? Uhum Ou parece, deu uma diminuída Não, diminuiu Deixa eu desligar aqui Então, Rosa Ou então, gente, a Rosa só com uma sensação vindo de lá Vamos lá O carro tá ligado Farol aceso Vamos lá KKK Fume, hein? Tô mandando a gente fumar É Ó, aqui é o muro do cemitério, gente Ó Ó Deu uma boa diminuída Mas continua chovendo A sensação daqui, Rosa? Não, era da vida Aqui não Daqui não? Não Então, aqui é o É a homenagem do padre, ó Aí uma Um padre muito Muito importante aqui Da cidade Fizeram esse Esse monumento pra ele aí Em homenagem É o cruzeiro do padre É o cruzeiro do padre Não sei, não lembro o nome dele Então vamos Fazer a volta e voltar pro cemitério Aí que a gente teve Aí que a gente teve, ó Como era o nome daquela coisa de cinema É Como é que é Deixa eu ver aqui É Como é que é o nome do Kikelan? É um pássaro Então, gente Opa Opa, tá difícil aqui Deixa eu botar pra rosinha Então, gente Deixa eu descer no banco aqui Tem o espelho do carro O administrador do cemitério O Lúcio Que a gente entrevistou hoje Que ia estar conosco agora Mas não Tá chovendo aí, Rosa? Tá bem pouquinho Então Ele ia Ele falou de um Do homem que teve uma desilusão Amorosa Amorosa E Se desiludiu da vida Aí ele pegou Ele morava Aqui Tem um mato pra cá Ele morava numa Numa casa aqui E vinha Passar os dias dele aqui no cemitério Ele tinha uns Uns cachorros Né E E ele bebia muito E ele se Sabe Ele ganhava comida Separava Ele tinha três cachorros Sempre Tudo que ele ganhava Ele dividia em quatro Dava uma parte igual Pra cada cachorro O Que era o O apelido dele Era Era Aquele É um Um herói americano Broba Puts Não lembro agora Mas aí E aí a gente veio aqui E o Lúcio E o Lúcio contou A A história dele Mostrou o túmulo Pra nós Contou a história E nós ficamos de voltar aqui Né Pra 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 conversar com ele À noite Né E tal Tem Tem um roteiro bem legal Que nós vamos fazer aí dentro do cemitério Não é Não é Robin Não Não é Robin É Como é Aqueles de aventura O cara Ah eu lembrei É Não era Bron É Bron Ah não sei Eu acho que era um dos Um dos personagens do Um dos personagens do Chuck Norris É Era do Era do Chuck Norris O personagem E aí nós ficamos de vir aqui Então vamos ali mais perto Onde a Rosa Teve a sensação E aí nós E o túmulo dele é bem aqui em cima Rosa É bem aqui ó É bem aqui em cima o túmulo Talvez seja ele que tava te chamando Deixa eu trocar a câmera de novo Câmera Daqui desliza É Espera aí Desliza a câmera Gente Isso Sobe pra cima Coloca esse negócio na frente Mas tudo bem Volta pra cá Olha Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Deixa eu tirar daqui Pra mostrar pros caras Onde é que nós estamos indo Então gente Apaga Puta Dirigir e operar tudo Não é fácil Então Aí tá o cemitério Ali é o É a sala de necrópsia Aí ó Ali é a sala de necrópsia Essa aí ó Ah e tem um caso Muito legal Hoje Que o Lúcio contou Tem um caso muito legal Aí quase é que tu sentiu É Aqui Aqui é Mas já passou a sensação Acho que era aqui em cima mesmo É que nós identificamos ali É que nós identificamos ali É que já passou Nossa eu botei Caça-Fantasma Halloween Cemitério Ficou Caça-Fantasma Alogênio Alogênio cemitério Ele tinha a sensação Ou sonhava Que ele ia plantar gente Nos seis anos de idade Nos seis anos Ele sabia Que ele ia Quando ele fosse grande Ele ia plantar gente Aí ele foi caminhoneiro Foi uma opção de coisa E agora é coveiro Agora É muito louco né É rosa chove Trovão É daí Daí que vem Daqui a pouco Já está no horário De chegar A procissão É uma pena Nós ia estar aí dentro Agora gente Mas não dá Com chuva Os equipamentos Estudos Tenho premonições E acontece Mas o estranho É que só tenho Premonições ruins Não sei por que Ah eu respondo Pai Deixa eu botar A rosa aqui Ah rosa Eu respondo Não é coisa Porque para as coisas boas Nós estamos preparados Para as coisas boas Nós estamos Agora para as coisas ruins A sensibilidade mostra Para que a gente Se prepare Entenda Se organice Para vir O contorne São avisos Para nós Nos prepararmos Isso Por isso que o Que o ruim É avisado né Claro Não tem Deixa eu fechar Aqui que está chovendo Aqui na minha porta Que drogas A chuva Passamos hoje Todo dia aqui E deixa mais chuva Vem Está chovendo aí Rosa Trovão Lampiando As nuvens Subindo O que é quando sonhamos Que estamos caindo Num buraco Aí tem vários processos Pode ser emocionalmente né Ou pode ser energético Aí você precisa saber Qual é o seu processo Gente eu nem sonho mais Quando eu vejo Estou caminhando assim Pum Crio um buraco Que eu não Que as vezes o João Tem que me segurar Tem que perceber né Quando está tudo escuro E acordamos sem ar Nessa área De sonhos De acordar A gente tem que Prestar atenção A alimentação Antes de dormir Que pode dar Pesadelos Sensações Por isso que não é Aconselhável A gente jantar E fazer refeições leves Porque O teu psiquê Pode ser uma catarse emocional Então tem vários processos Que a gente tem Que observar Eu não janto à noite Depois das seis É só coisinha Para passar tempo Então O estômago Catarse emocionais Então E os sonhos Premonitórios Como aquela pessoa Teve Eu sonho De uma forma Acontece Isso É o perfil De sonhos Premonitórios Então gente Aqui é o Caça Fantasma Brasil Transmitindo Na frente do cemitério De pedreira Está chovendo Ainda está Ainda está chovendo O trabalho de vocês É muito bom Boa noite Tem muita gente Chegando Chegando agora Nós adoramos Fazer isso Isso é interessante Fazer Um dia Sobre as Larvas Astrais Rosa A amiga De infância Da minha mãe Faleceu um mês Desde então Minha mãe Ficou sem saúde É emocional Querido Atingiu as emoções Da sua mãe E atingiu organicamente Não é A amiga da sua mãe Que está perturbando A amiga da sua mãe Aquela que era Cheia de jeito Quando falava E com os olhos Também Ela está muito bem Ela não iria Perturbar Sua mãe Então tem um aqui Rosa Que disse que Ele tinha um amigo Imaginário Que ele conversava Quando criança Era o anjo Da guarda dele Tinha Era Porque a capacidade A paranormalidade Ela se mostra muito Com seis anos Tem cinco Seis anos Que Vamos dizer A pessoa está pura No sentido Que a razão Não tem muito conteúdo Não tem muitos medos Não absorveu ainda Estou toda arrepiada Rosa É bom né Nunca tive amigo Imaginário Não tem o anjo Da guarda Não Ele pode se mostrar De outra forma Porque a sensibilidade De cada um Ela é mostrada Para cada pessoa De acordo Que a pessoa Pode assimilar Para ele Foi o amigo Imaginário Para ti Pode ser Outro processo Rosa O Brittany Jean Está com alguma energia Ruim Quem é o Brittany Jean Brittany Jean Esse é o amigo dele Ruim não Mas o bichinho Está nos cascos Hein Quando eu vou Quando eu vou ao cemitério Eu me sinto triste Sinto Pega Como sensitivo Sem saber Tu pega a tristeza Do cemitério As pessoas que perdem Os seus familiares Interessante Não é que muitos Videntes e santos Da igreja Na verdade Eram paranormais Todos E você sabe Que toda religião Filosofia Ou seita Parte de leitura De um paranormal Passou rápido Aqui Esse policial Rosa Esse jornalista Ele cobre Ele cobre Notícias policiais E sempre sente Sim Ele tem a sensibilidade Mas ele segura bem Viu Segura bem Ele segura bem Então se nós vamos A Santa Rosa Nossa Em Santa Rosa Tem a história Daquela vidente Fenômenos Fazia muitos fenômenos É verdade O Padre Quevedo Foi lá Babaca Disse uma porção de coisa Não deu apoio Para a moça Porque as pessoas Vão lá Para mostrar E para questionar Mas não deu O suporte Que ela precisava Ela morreu de câncer Nova Sim Ele tem Uma insistência Tremenda O Britney Jean É Rosa te amo De ciúma aqui Obrigada Também amo vocês Então gente Estamos aqui Na frente do cemitério Ainda chove Não Está chovendo Para botar os aparelhos Está Então Desse lugar Aqui Desse lugar Ah mas eu tive Uma experiência Desculpe Está muito rápido Desse lugar Aqui Que vem Nossa Está levantando um bafo Desse lugar Que vem a procissão De espíritos Eu ia Colocar a câmera Aqui Colocar outra câmera Aqui Outra de dentro Do cemitério Esperando os espíritos Chegarem Né Que a gente nunca sabe Claro Não tem Né Mas eu ia tentar Ghost Whisper É parecido com a rosa É gente Em breve É a nossa série Aí Nossa série Na tv Em breve não Tem tempo ainda Talvez eles não venham É não A gente Imagina É que Como é finados É nessa época Que eles aparecem A gente veio ontem Aqui Não deu pra fazer A vigília Né Foi complicado Mas você sabe Que está acontecendo Uma coisa muito interessante Aqui Porque nós viemos Observe Eu já percebi Que tem algo no ar Mas nós estamos Prestando atenção Onde nós viemos gravar Não conseguimos gravar Hoje Estamos aqui Teve muitos obstáculos Para nós não estarmos aqui Vamos ver Nós estamos aqui Com respeito Com amor Não vamos afrontá-los Não vamos cobrar Fortaleza Unida a vocês Obrigada Eu vou ler Passou um monte de perguntas Eu não consegui Vai passar A gente não sabe Em qual canal ainda Dia definado Será que eles Estão esperando Familiares Que não vão Ao cemitério E cobram depois Não Os espíritos Não cobram Os familiares Vão Às vezes Não é nem Pela necessidade Não pela Porque estão se comunicando Com eles Pela saudade Pelo que eles Conviver Uma forma De lembrar De demonstrar Amor E respeito Vamos lá Vamos perguntar Desculpe aqui Passa muita coisa Eu não consigo ler tudo Para a Rosa Então O Braddock Era o nome Braddock Era o apelido Do 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 Cara que morreu Braddock É Eu lembrei agora Nós vamos vir Depois Vamos vir A noite Vem de dia Filmamos Vocês estão esperando A chuva parar Sim É isso mesmo Saudade dos vídeos Pois é É que a gente está Nós estamos escrevendo Muita coisa Tem muita Muita atividade Somos seus fãs Princesinha Paranormal É o princesinha Já estou mais que Para lá Da princesinha Meu primo levou Um tiro em 2000 No dia Do meu nível Tinha a mesma idade Que eu Nossa Quero trabalhar com vocês Não precisa de ajuda Obrigado queridos Muito obrigado mesmo É que a gente agora Até deu uma reduzida Mesmo Né Para poder Ficar mais Com Com menos variáveis Né Gente parou de chover Parou Não parou não Não Estou vendo a luz lá Ah então tá Então foi só Eu botei a mãozinha No lado Eu não estou vendo lá A chuva lá A minha luz Não tem chuva Não é Rosa Olha lá Quer ver Deixa eu tapar aqui Ah tá pingando Bem Quem morre balhado Está onde? Não Vamos dizer assim Mordes súbitas Mordes súbitas Às vezes Eles precisam Assimilar Aquele rompimento Brusco Uma morte De doença A pessoa já vai Assimilando Então As mortes súbitas Eles precisam Assimilar Então A oração O pensamento Às vezes Sentir a presença E dar informação É importante É a gente Hoje nós entrevistamos aqui O administrador do cemitério Aqui de Pedreira Onde a gente está São Paulo Foi muito bacana A gente está na prefeitura A prefeitura autorizou Essa gravação Como também autorizou Outros lugares mal assombrados Aqui de Pedreira Tem a fazenda A própria prefeitura Que acontecia Teve muito É o mesmo prédio Que a prefeitura Desde o início da cidade Então Tiveram muitas discussões O pessoal escuta vozes Brigas dentro da prefeitura E o prefeito diz assim Não Venham aqui Se vocês acham Algum funcionário fantasma Me avisa Que eu vou botar a trabalhar A pessoa que comete suicídio Putz Faça a pergunta de novo Desculpe Quem comete suicídio Não cabe religião Não cabe ninguém julgar Porque Eu acredito num Deus Que tudo sabe Tudo vê Não esse Deus que julga Lá em cima Tem uma energia Que vai entender Primeiro A pessoa deve ter Problemas psicológicos Já com muito tempo Que não foi observado De acordo com alguma situação Que ele não suportou Ele se mata Mas não cabe a ninguém julgar Porque Eu já vi Os suicidas Quem sabe O desespero de alma Do que eles estavam passando E a proporção Que eles deram Para aquilo Rosa É verdade que Quando a gente está olhando Para um lugar E um olhar fixo É algum espírito Querendo falar com a gente Não 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 Chico lindo Então Caça-Fantasma Brasil Na frente do cemitério Aqui na noite de Halloween O João e a Rosa Chuvendo Chuvendo Não dá para botar os aparelhos A chuva nos Nos pegou de surpresa Sabe Tem aquela música A lua nos traiu A chuva nos traiu Mas está bem fraguinho Tem alguém que fica perguntando Se as pessoas estão bem Não gente Vamos fazer pergunta Aqui do Né Tenho Aprendido muito com vocês Legal Essa que é a nossa intenção A Joelma está Com algum encosto Pela briga Pela competição Pela falta de respeito Que o casal está tendo Estão é com diabos No corpo É Porque a postura deles Não é de pessoas Ligadas à religião É briga É defamação É competição Pôs em pragar Falar que é de religião É a minha religião O hangout de hoje Sobre a encarnação Me fez uma nova forma De pensar Que bom Pense A Joelma Cá 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 Os caras estão rindo muito Rindo aqui Todo mundo rindo Ela vive sacudindo o cabelo Ela parece que incorpora É Rosa Se sonhamos sempre Com um sonho Da mesma época E sinal Que é Que é algo Da outra encarnação Que é nada O O sonho A sensibilidade É intemporal Ela pode ir no passado Presente e o futuro Então Quando você Dorme A sua sensibilidade Pode ir para o passado Presente e o futuro O que é Jô? Não Eu fico olhando Rosa Lá que vem É de lá que vem A procissão Eu fico de assunto Aqui no No periscope E os caras passam Não é bem assim Não Eu sei Eu sei que tu vai estar ligada Né Mas É que eu tenho que ler aqui E ainda A tuba Está chovendo Forte também Aqui está calmando Já Mas está Continuar chovendo É Continua chovendo Mas não Daquela forma forte Eu vou dizer Para vocês Perceberem Como as coisas Se enganam Está chovendo aqui E está empaceado Está chovendo Agora não Mas quando chove Está empaceado Aquela placa Daqui onde estou Parece o rosto Tu viu como a gente Pode fazer leituras Com interferência De chuva No rio No rio está um calor danado Você já conversou Com um fantasma Como foi Nossa Conversamos Sim Já conversamos Para mim é natural Né Conversou com vários Né gente Tales Gomes Tales Gomes Eu vou te dizer uma coisa Essa pessoa Deixou algum Eu não vou dizer negócio Alguma documentação Algum papel Em aberto Ele não fechou Esse processo Eu acho que Alguém tem que fechar Para ele Ou fazer algum documento Alguma coisa ligada A documentação Papel Alguma coisa Cada pergunta O pessoal diz aqui Como foi a conversa Com o fantasma Rosa É a conversa Foi Eu senti Ele telepaticamente Disse porque Ele estava preso ali Contou a história Uma O Teve um aqui Que o pai dele Achou um Um caixão Enterrado Lá no terreno dele O espírito Estava junto Não Não tinha Não tinha cadáver Não tinha esqueleto É mas isso aí É alguma coisa estranha Né O caixão não se acha Em Não é uma coisa Tão comum De se achar Em terreno Né Jô Então Quer ver Rosa Eles estão perguntando Nos conte uma coisa Que Você conversou Aí eu vou contar A história De uma freira Que eu fui De um É Deixa eu botar A câmera pra ti Que eu estou segurando Aqui Assim Nós fomos lá No leprosário No leprosário De Lá em Itapuã Era Itapu Guaíba Não sei Que que é Lá em Porto Alegre É fomos lá Não Não dá pra ler E o moço Que nos acompanhou Ele foi criado Lá Então Ele tinha uns Quarenta e poucos anos Ele pegou O hospital Em funcionamento Lá tinha A parte das freiras Que eu pedi pra ver Chegamos lá Eu disse Que é engraçado Aqui tem uma freira Ele olhou pra mim E eu descrevi A freira Que estava Na minha frente Aí Ele disse Ah irmã Joana Trabalhou muito Ela viveu muito Aqui Morreu Aí Ele perguntou pra mim O que que ela está dizendo A freira disse pra mim Que lá Lá onde ela estava Não era nada parecido Com o que a igreja católica Falava E aí O que que eu fiz Ele disse Olha minha amiga A sua fé A senhora acredita No Deus A senhora direciona E busca Um contato Com uma energia maior Então Esse é o vídeo Que está lá No leprosário Itapuã Lá em Lá em Guaíba E E até Nós ia ficar a noite Mas a gente acabou nem ficando É Rosa Hoje você disse Que os fantasmas Nunca te fizeram mal Mas outra vez Havia dito que Não Deixa eu explicar Eles não fizeram mal Nunca veio diretamente Para mim Mas houve uma gravação Que alguém Que estava conosco Agrediu Debochou Dele Dos mortos E eu Como responsável Sobrou Para mim Por isso Que nós Estamos fazendo Uma triagem Muito grande De quem nos Acompanha É porque Até a pessoa Sendo Tando numa boa Tudo Mas aí O medo A ansiedade Tudo isso atrapalha Mas essa pessoa Debochou mesmo Não Eu sei Ele não me agrediu Gratuitamente Ele tinha razão Ele tinha razão Alguém da equipe Quebrou totalmente O nosso lema Aí Não considero Que ele me fez mal Tem mais alguém Com vocês Porque Tem que ter medo Dos vivos Pois é É não A polícia A polícia Aqui da cidade Tá avisada Que nós estamos aqui É A polícia municipal Tá avisada Até não Apareceram ainda Mas Eles Sabem que a gente Tá aqui sim Mexer Com o paranormal É coisa séria Por isso Admiro O seu trabalho Rosa Pelo respeito E dedicação Rosa Pode uma mulher Fazer um trabalho De magia No cemitério Para prender Acabou Para prender alguém Acho que era isso Deixa eu só explicar Uma coisa Eu acho Uma falta De respeito Uma falta De dignidade Um paranormal Manipular os espíritos Dessa forma E outra coisa Manipula Por muito pouco tempo E o resultado Para a pessoa É péssimo Nossa O que a gente O que a gente Conhece de gente Que fazia isso E que teve problema Né Rosa É É um paranormal De índole Porque O paranormal Que tem uma índole Ele sabe as regras Tu não pode chegar aqui E fazer troca Com os espíritos Porque tem uns Que ainda estão Dependentes De certas coisas Estava falando Com os meus parentes Sobre um determinado tio E eles sentiram Um forte cheiro A presença Vocês falaram E ele Disse Através do odor Eu estou Estou Sentindo A energia De vocês Nossa Como é difícil Escorre tanto É muito rápido Muita gente Graças a Deus Obrigado Me peça qualquer coisa Menos ir ao cemitério De Diadema A esta hora Olá Boa noite Boa noite Boa noite Como é o nome Não dá pra ler Muito claro Não respondeu Mas não Querido Para de perguntar De outras pessoas Vamos falar Sabe Você já A Rosa já falou A sua cota Já foi Amado Nossa Tu ouviu uma voz Espera um pouquinho Ouviu uma voz Ouviu uma voz Está acertado Está cercado O temporal Aqui É? Lá tem a música Mas a voz Vem aqui Enrolando Vem amados Eu sei que é coisa Meio estranha Aqui Eu respeito Alguém está querendo Se comunicar A gente sempre Respeita vocês A paz O amor É Você sabe Que a gente está aqui Para mostrar Que vocês Ainda tem vibrações Que tem que ser Respeitada Tá Por isso que a gente está aqui Tá querido Guardião Você está aí Guardião Quer se aproximar Quer se aproximar Interessante Direitinho uma voz O que que dizia a voz Rosa Rosa Não foi uma voz Foi um grito Fim Quase nós não podemos Ficar aqui Porque molha Os nossos Aparelhos Tá Fique quietinho Dentro do carro Mandou Mandou ficar quietinho Dentro do carro Rosa É Vocês viram Como é que é Vou entrar rápido Ficar quietinho Dentro do carro Com os aparelhos Ligados Ah é Nossa Os aparelhos estão ligados Não estão tocando Em cima da bolsa E eu vou obedecer Porque eu sempre obedeço O que que te mandaram Fazer Ficar quietinho Dentro do carro Com os aparelhos Ligando Acho que foi Guardião Guardião O Guardião É o Exu Caveira Perguntam Eu não sei É o que protege Organiza E mantém Energeticamente Pode ser Traduzido Na leitura Da religião Será que nós vamos ver Pois é gente Nós estamos O Guardião Do cemitério Explica O que aconteceu Rosa Eu vi uma voz Deixa eu botar aqui Que eu vou Gravar Para Para o programa Espera aí Eu vi um tipo Só um pouquinho Só um pouquinho Aí Deixa eu pegar a câmera Aqui Ai ai Eu acho que aquela parte Eu nem estava gravando Aquela parte Por isso eu sempre que gravar Agora eu liguei o microfone Deixa eu pegar o Fazer certinho Não adianta Pegar o fone de ouvido Depois eu quero o microfone Também o nosso Estamos gravando aqui Aqui Rosa Para o nosso episódio Eu ouvi um grito Então vai Pode ir Eu ouvi um grito Pois foi ali na rua Mas como está chovendo Eu senti né Eu não vi Eu telepaticamente Foi metido Entra Entra Fica quietinho E deixa os aparelhos Ligados E como eu Respeito o sobrenatural E não vou forçar nada Vamos ver Vamos ver Vamos ver O que que é Então gente Quer ver Deixa eu focar Para mim Aqui agora Então Nós estamos aqui Na frente do Cemitério De Pedreira Hoje de tarde Vocês viram Hoje é 31 de outubro De 2015 Salve Halloween Na paz No amor Está aparecendo alguém aí Com certeza É É uma mexida boa Então Nós estamos aqui Na frente do cemitério E Só que A gente chegou Já estava a maior chuva Agora está dando uma parada Então nós estamos esperando Porque É com todo respeito Se vocês quiserem Aparecer Se comunicar É É com respeito E quando eu mostro É dizer Gente existe Vamos fazer a coisa Com respeito Não vamos Debochar Eu acho Tudo é do mal Não vamos ironizar Acredito que Muitas Vocês são jovens Não tem conhecimento Então Não tem nem noção Às vezes Das críticas Que são Que as próprias pessoas fazem Mas a nossa proposta É É É É Muito mostrar Para os jovens Que não tem conhecimento Que Que está Tudo muito distorcido E manipulado Não Uma verdade Uma visão De uma pessoa Que vê Na coerência E com a simplicidade Que se acredita Que sente Por que que tu abriu Eu abri Tá chovendo Aí não Não É para Se aparecer Alguma coisa Lá fora Eu tenho Uma visão Melhor Ah tá Os equipamentos Estão aqui Né Rosa É Esse aqui Quando vacila Mas vacila Um pouco Dá um dois Já Né É para ele Dar um zero Mas estamos aqui Com todo Calma Com todo Amor Mostrar para eles Os equipamentos Que pessoal Se alguém Quiser se comunicar Aparecer Devagar Com carinho Né Amadinhos Ai gente Isso aí É o João Que abriu A máquina Deu uma diminuidinha Mas ainda Pina João João Tu vai Fica por perto Que o aparelho Já deu um sinalzinho E tu estava Totalmente de costa Amigos Ai Olha o carro Tem que cuidar Porque aqui Dizem que são pessoas Muito reticais Dentro da religião Bom Aqui Não tem fim Bom Agora já não estamos Lá sozinhos Tem um carro Que foi para lá Bom O que houve aqui Bateria fraca Ih rapaz É Esse aí Que eu não gosto Olha gente A bateria está fraca Nós vamos ter que parar Com a Com a transmissão Vamos começar A ligar o motor E se organizar Tá gente Então Valeu Obrigado aí A bateria está fraca Do celular Valeu Obrigado Pelo apoio De vocês Todos Tchau 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 Fica Fica ligado Essa semana Eu devo colocar Alguma coisa Já Um abraço A todos Tchau Tchau Tchau